Conta aí com intervenções direto da 32ª Festa Nacional do Peixe e agora a gente vai conversar com o cara que é o pai da criança, o dono de tudo isso, ou quase dono, não é secretário. Conta pra gente secretário, apesar de todas as dificuldades, apesar de um ciclone do meio do caminho, como é que está sendo a realização nesse ano, voltando com força no pós-pandemia, qual a avaliação que tu faz desse evento? Primeiramente, obrigado, Edu, pelo espaço. Foi um misto de sentimentos, né? Primeiro que nós enfrentamos aqui na Festa do Peixe, principalmente em virtude do ciclone, sofremos bastante. E também esse pós-pandemia nos deixa um pouco aflitos na questão de investimentos. Mas nós percebemos que os expositores vieram com muita força esse ano. Prova disso, é esse pavilhão que nós estamos aqui. Nós vendemos 70 pontos, que é a capacidade máxima. O investimento de quem veio pra cá pra expor seus produtos foi alto. E no final de contas, valeu a pena. Como é que está sendo a resposta do público? Já no primeiro final de semana, nós tivemos mais de 20 mil pessoas passando pelo centro de eventos. Hoje nós temos mais de 50 mil ao total. Então isso é muito bom. Por um evento que é feito em baixa temporada, junho e julho, na beira da praia, na cidade de Tramandei, na beira da Lagoa, no caso. Com o pessoal da praia convidando as pessoas pra virem, fazendo o caminho contrário da serra. Foi muito bom. A expectativa de público foi excelente. E a gente viu a situação toda que ficou, os estandes ali na rua coberta, devido ao ciclone. Como é que foi pra colocar aquilo ali em dia em tão pouco tempo, secretário? Foi um desafio. Nós não sabíamos se ia conseguir bater a meta que nós estabelecemos de dois dias. O ciclone ocorreu na quinta, nós fechamos quinta e sexta e nos sábados conseguimos. Mas trabalhamos praticamente 24 horas em parceria com a empresa das estruturas e conseguimos. Mas no primeiro momento as cenas foram chocantes, mas conseguimos. Conseguimos abrir no sábado às 10 da manhã. E secretário, para os próximos anos, o que esperar dessa festa? Pode voltar a ser aquele super evento que a gente estava acostumado nos anos anteriores? Sim, com certeza. Esse ano foi recorde de público em shows, recorde de visitantes no parque. Enfim, o ano que vem nós queremos vir com estrutura melhor, valorizando também quem investe na cidade, para que a gente possa cada dia mais bater novos recordes e colocar a festa do peixe onde ela merece, que é o principal evento gastronômico do estado do Rio Grande do Sul. Olha Eduardo, eu acho que o que mais me chamou a atenção é a felicidade da galera que está trabalhando, que está expondo, do pessoal da prefeitura. Eu estou achando a festa sensacional. O pessoal pedindo o logotipo dos músicos, colocando o logotipo, né? Sempre pedem, mas não é muito usado. Esse ano, faz de parabéns a galera mesmo, o pessoal caprichou na mídia, na divulgação. A gente notou uma diferença bem grande em quanto a estrutura ficou melhor, estruturada. A rua coberta, que eles chamam, ficou mais quentinho. Aqui está melhor estruturado, a programação está melhor. A festa do peixe, uma festa desse tamanho, numa cidade pequena, as pessoas se veem. A importância da festa para fins culturais, para fins de as pessoas da cidade amarem a cidade. Como é que tu vê isso? A festa do peixe é a oportunidade que a comunidade de Tramandaí, os visitantes têm, de ter contato com as mais diversas culturas do estado do Rio Grande do Sul. Vou citar um exemplo. Nós fizemos aqui na semana passada um show de Maiara e Maraísa com ingresso a 30 reais. Isso é um ganho para a cidade, movimentou o estado todo. Elas vieram especificamente para o Rio Grande do Sul. Fora a inserção cultural que a festa promove, na participação dos artistas locais. E o que nós fizemos neste ano, Edu, é devolver para a cidade aquilo que é dela, que é a festa. A festa não é da prefeitura, a festa é de Tramandaí. Esse poder de pertencimento nós devolvemos para as pessoas. E é isso que a gente quer preservar todos os anos. E é isso que a gente quer preservar todos os anos.